O nosso hotel no Marquês está em uma situação bem privilegiada na cidade. Está no Friatjumar, na Orla, na Avenida Birama. O nosso hotel tem 230 apartamentos de suíte. A maioria dos apartamentos todos reformados este ano. Nós temos vários suítes com uma vista belíssima lá no mar. Eu vou dar um destaque principalmente para a nossa suíte executiva. O lugar ideal para uma lua de mel, uma noite de nubesas. Com certeza a gente conhece e sabemos como preparar o apartamento para que esta noite se torne inesquecível. O hotel oferece uma grande gama de restaurantes. Nós temos, na realidade, três restaurantes. O Mucurip, que é o restaurante do café da manhã e o grilho. Nós temos pela noite um restaurante asiático, o Mongostim. Bastante sushi, sashimi, cozinha japonesa, tailandesa. O hotel, depois de todos os hotéis cinco estrelas, vai ao serviço. Um serviço de 24 horas, um business center e também um espaço para relaxar. O nosso spa, com várias salas de massagem, todo um serviço especial. O nosso fitness do lado, nós temos um jacuzzi também bem agradável. E tudo isso em cima da cobertura do hotel, com uma piscina muito agradável, um bar, com a vista de toda a hora. O hotel, desde a abertura, foi a concepção do hotel. O hotel, os proprietários, colocaram dentro do lobby, dentro dos corredores e nos restaurantes, obra de arte. Principalmente um mundo dividido, mas muitas culturas, pinturas. Temos um painel do lobby, que é de Bulmar, que é uma decoração bem especial. Então, eu acho que a arte faz parte do bem-estar, do requinto, do luxo. E nossos clientes do Bulmarquist podem apreciar essas belíssimas obras todos os dias. O nosso hotel é um hotel versátil. Um hotel que, durante a semana, tem muitos casamentos. No ano passado, nós tivemos mais de 80 casamentos, em 52 semanas, grandes casamentos. Com belíssima decoração, buffet maravilhoso. Então, todos tivemos uma semana em eventos sociais, aniversários, bodas. E, durante a semana, nós tivemos vários salões, mais de 1.500 metros quadrados de salão, para acolher todos os eventos corporativos, congressos, reuniões, treinamentos, lançamentos de produtos.